Fala galera, antes de começar o vídeo eu quero falar pra vocês que eu estou jogando neste momento ao vivo no Facebook em live Jogando com o meu Eugênio com vocês Então não vacila, corre pra lá, live agora lá no Facebook, link aí na descrição Ok E aí Clashers, beleza? Agora eu na Clash na área mais um vídeo pra vocês E galera, é o seguinte, já estou aqui na minha conta principal com o meu Eugênio Aí sim, né? Voltou, o Eugênio voltou aí, ó, nosso brother Eugênio, ih, não é esse aqui né, esse aqui é a filha dele Eugênio, suporte mano, olha o que eu queria muito, cara O Sopro Mágico, que é aí o poder estrela dele Eugênio cura 100 de saúde por segundo dos aliados próximos, isso muito me interessa Bom, eu sou, eu tenho 27 caixas ainda que sobraram da abertura que eu fiz no vídeo passado Quem não viu o vídeo, eu conseguindo ganhar de graça, de graça, de graça O Brawler novo, o Eugênio Eu vou deixar aqui em cima nos cards, aqui em cima no izinho E também na descrição, galera, pra vocês poderem dar uma olhada aí E ver como foi que eu consegui pegar o Eugênio Mas agora a ideia, o que eu queria muito agora É conseguir aumentar aí o poder, o level do meu Eugênio Tá, poder 1 ali, quero ver quanto mais eu consigo colocar Quem sabe aí não dá uma sortinha, né? A gente consegue colocar no máximo, não sei Mas, vamos ver o que vai rolar Vamos lá, então, vamos abrir aqui umas caixinhas de buenas Opa, ganhei 25 aqui, ó 25, eu só tenho, só tenho ele pra ganhar Então provavelmente deve vir só ele Olha lá, 7, mais, mais 10 aqui, ó Vou ganhar bastante, cara, acho que vou ganhar bastante 5, é uma boa quantidade que eu vou ganhar Acho que vai dar pra melhorar um pouco, ó 6, vamos ver onde a gente vai conseguir colocar ele, né, cara 7, mais 7 aqui Vamos ver se vem mais, 7 de novo Muito bom, ó Todas as caixas que eu abro, vem ele ali, ó 5, isso é muito bom, cara Porque eu tenho 27 que soou, ó, 10, agora foi bom, hein E agora vamos ver aqui, mais 10 É isso aí, mano, mais 10 aqui Então, vai vindo muito power points dele, cara E eu consigo com isso, deixar ele mais forte Eu quero saber como que eu vou deixar ele Quando acabar esses baús Eu tô abrindo num corta giro aqui Pra poder depois jogar com ele Já meio que upadinho aí No máximo que eu posso colocar Nossa, agora veio bastante, hein 25, mano Meu Deus, agora veio 5 pra compensar Mas é isso, a gente tá conseguindo, ó Gema, tem muito ouro vindo também Muito bom Então a gente vai tentando aumentar aí O poder do nosso brawler Mítico O Eugênio, mano Eu joguei duas partidas com ele Ganhei com ele Ganhei duas vezes Vamos ver quantos tem aqui Tem mais 4 só Então, bora lá Abri aqui no corta giro Mais 7 Mais 15 Mais 25 Agora sim, gostei E agora tem mais Olha, 3 tickets Mais 6 aqui E com isso acabamos Finalizamos aí com 28.026 de ouro 309 tickets 127 gemas Muito bom Agora vamos dar uma olhada Pra ver como a gente consegue deixar O nosso brawler Mítico O Eugênio Vamos lá então Nível 2 Nível 3 Nível 4 Nível 5 Lembrando que ouro não é o problema Cara, ouro não é o problema Nível 6 Eita, não tenho mais pontos É nível 5 então Ficou no nível 5 Ficou no nível 5 Vamos dar uma olhada aqui Que é o seguinte, cara Eu vou aqui na loja Porque na loja hoje apareceu uma mega caixa A mega caixa vem bastante coisa, né Então Vamos comprar essa mega caixa por 60 aqui, ó E vamos ver o que vai dar Vamos ver quantos powerpoints eu vou ganhar dele Eugênio 187 Ganhamos mais um nível aí, mano Ganhamos mais um nível Ó, 6 tickets 3 gemas Muito bom Deixa eu ver como que a gente vai conseguir fazer Aqui, deixa eu ver Opa, não é aqui É aqui, 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 aqui Vamos lá então Vamos ver se a gente consegue melhorar aqui pro nível 6 Nível 6 Agora faltou pro nível 7, né Então O nosso brawler ficou aí no nível 6 Por enquanto, cara É o seguinte É o seguinte, rapaziada Eu vou fazer um próximo vídeo Gastando gemas Até maximizar o meu Eugênio Então É isso, mano Daqui a pouquinho A gente vai fazer esse vídeo aí Eu vou postar pra vocês amanhã provavelmente Então fiquem ligados Porque depois eu vou trazer pra vocês aí O brawler No máximo Mas agora Vamos jogar algumas partidas com ele Aí No nível 6 mesmo Vamos no nível 6 Vamos ver o que vai dar Vamos lá Partiu Agora é gameplay É isso aí Vamos lá então No modo caça estrela Vamos ver se funciona aqui Quero só ver Pegamos ali dois brothers Um de Bo E um de Piper Vamos ver qual que vai ser Vamos tentar ver se a gente consegue dar o dano ali Que Ó, tem sempre um gênio no meio do negócio, hein Tem sempre um gênio Tem sempre um gêniozinho lá, hein Ó, damos dano ali de leve Vamos aparecer aqui Vamos aparecer aqui Vamos lá Vamos lá Vamos lá Tá bom Beleza Vamos lá Vamos tentar aqui Subir Opa Opa Batemos ali um pouquinho Tô tentando pegar meu super também Porque ajuda bastante, né Boa Boa Vamos lá Mais um ali Opa Beleza Demos ali Só falta um danozinho Pra gente pegar o nosso Nosso super E aí conseguir ajudar Tipo puxando alguém, né mano Então Vamos ver qual que é ali Vamos ver Beleza Conseguimos 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 Opa, opa, opa Beleza Tamo na frente Opa Tomei uma regacinha ali Tomei uma regacinha de leve Beleza Ai, mano Passou Passou Meu Deus Não era pra ter passado daquele jeito Vamos lá Vamos lá Boa Matamos Batemos de frente ali Bateu de frente, meu amigo É um azar Bateu de frente ali É um azar Cara, ele tá muito forte realmente Se bate de frente Ele pode dar resultado mesmo Vamos lá então Vamos lá então Vamos lá então Bateu Já levou Bateu, levou Bateu, levou Beleza Opa Já ativar aqui de leve Ativamos ali de levinha Tranquilão Vamos ativar outra aqui Vamos ativar outra aqui Ai, eu vou tomar o dano Eu vou tomar o dano das duas Mas tá bom Pelo menos eu desarmei as duas ali Vamos lá então Agora a gente tá com o dano ali Uh Vamos lá, vamos lá Nossa, nossa, nossa Nossa Nossa, escapei Escapei Uh, mano Que bom Beleza Escapei Escapei do negócio Ele gastou a ult dele lá também Vamos ver se a gente pega ali Nossa Nossa Matei ali Nossa Eu vou pular aqui Cai, cai, cai Nossa, matamos dois Ah, meu Deus Que delícia Que delícia, cara Que delícia, cara Nossa, mais um Tá uma delícia jogar com seu gênio, mano Meu amigo Que doideira é essa, mano Que doideira é essa Vamos lá Vem aqui Nossa, mano Escapou Você viu? Meu Deus, mano Meu Deus do céu 22x8 Deu lindo, mano Deu lindo demais Conseguimos mais uma vitória Com um crack E então Deu bom de novo Bora lá então Vamos ver em outro modo Como vai ficar Com o Eugênio No nível 6, hein Vamos lá É isso Vamos agora no combate Aquele que tem o meteoro Né, galera Eu preciso pegar a ficha estrela dele Então Bora lá Vamos jogar com ele Vamos ver como vai ser aqui, cara Eu quero só ver qual vai ser a ideia Vamos lá então Vamos tentar dar o dano aqui Pra poder Tentar Conseguir aqui o nosso Eugênios Vamos lá Mais um Mais um Mais um Mais um Mais um Beleza Pegamos aqui Tá show Tá show Vamos ver se a gente consegue ali Deixa eu ver como é que tá aqui Tem que ficar ligado nos Nos tanques, né Mano Tem que ficar ligeiro Porque, mano Não pode vacilar, não Vamos lá, vamos lá Vamos ver aqui Beleza Nossa, ele bate ali Ele escorrega Ah, aqui não Aqui não Deixa eu só ver Ah, não Tá Então, por que ele escorregou ali? Não entendi nada Ó lá, ó lá Não escorregou, não Beleza Tamo aqui no meio A meiuca Vamos ver aqui Tem alguma coisa aqui no meio Tem Tem uma tara Nossa, quase levamos ela Cara, de frente a frente Com alguns Brawlers Ele leva muita vantagem Viu, mano Então, tem que ficar ligado Porque realmente Dá muito Olha isso, cara Olha isso O que dá de vantagem Quando tá frente a frente Aí com o Brawler Meu Deus, é muita vantagem Vamos ficar ligado aqui Vamos ficar ligado aqui Vamos ficar ligado aqui Sai daqui Sai daqui agora Porque agora vai ficar louco Vamos lá Puxa aqui Puxa aqui Puxa aqui Meu Deus Ah Nossa, mano Acabou que o Bo Acabou me matando Então, vamos lá Vamos jogar mais uma Porque eu gostei aqui Bora mais uma aqui A gente não pegou A Ficha Estrela A gente vai precisar pegar A Ficha Estrela Então, bora mais uma Sem mais conversinhas É agora Não quero saber Partiu Aí sim Vamos lá então Saímos aqui do lado De dois Dois Duas caixas, né Só que tem que ficar ligado Porque pode vir alguém aqui Tá ligado Alguém pode aparecer ali Um bull doidão Alguma coisa assim Escondidinho ali E aí dá trabalho pra gente Então, tem que ficar ligado ali A gente vai sair com duas caixas Isso é bom Mas Tem que ficar ligado De qualquer forma Porque, ó Tem que saber como vai sair ali Por enquanto não tem nada Por enquanto não tem nada Aqui não tem nada Mas agora que eu acho Que começa a aparecer, hein Bora, deixa eu ir lá pro meio Porque acho que é melhor pra mim Que aí pelo menos eu fico visível ali Fico, já fico ligado O que tá acontecendo Vamos lá Vamos ver aqui O que tá acontecendo ali Aqui não tem nada Ali também não Vamos lá, vamos lá Opa, tem ali, ó Tem ali Beleza Tá bom Temos ali um Um brotherzão ali Vamos lá, vamos lá, vamos lá Dando dano ali de leve Dando daninho ali de leve Beleza Só tentando afastar ele daqui, ó Tentando afastar ele daqui Com isso a gente vai Dando dano Também aumentando nosso poder ali também Nosso super, né Nosso poder Nosso super, na verdade E aí a gente vai Tentando controlar a meiuca aqui, né Controlar a meiuca aqui, ó Vai cair ali um Vamos lá Vamos dar um dano ali de leve Beleza Por enquanto tá ok A gente tá aí, ó Vamos lá Dando dano ali na Na torreteira dele Por enquanto Os caras tão ali Tentando se ajudar e tal Qual que é a ideia, hein, mano Você é louco? Vamos ver ali, ó Vamos dar um dano ali de leve Beleza Tá tranquilo Por enquanto tá ok Vamos lá Ó, já tem Nossa, tem só três, mano Tem eu e mais dois, mano Acho que um deles é a Tara Que tá ali, né É, ó Tá aqui a Tara Opa, escondei aqui Vamos lá, vamos lá Ai, ai, ai Vai bater aqui, vai bater aqui Não é a Tara não, mano Não é a Tara não, mano É o Bo É o Bo Vamos lá, vamos lá, vamos lá, Bo Bo Nossa, não deu Não deu Mas tá bom Não tem problema não Ficamos em terceiro aí Com o nosso Eugênio É, realmente ali No combate Pode ser que você tenha Um pouco mais de De problema Se você não conseguir pegar Muita caixa Mas Se você conseguir Pode ser muito bom pra você Bom É isso Estamos aqui com 8.792 Quase 8.800 E ganhamos E ganhamos mais duas caixas Vamos melhorar um pouco mais aqui Então, né, rapaziada Vamos lá, então Mais cinco aqui E aqui agora Mais um pouquinho De Eugênio Pra gente Mas é isso, galera Espero que vocês tenham curtido Esse vídeo Se você curtiu Já deixa aquele like Se inscreve no canal E não esquece Estou em live agora Com Guilty Cards E jogando com o meu Eugênio Então é isso, galera Espero que vocês tenham curtido Tamo junto É nóis Muito obrigado Fui